A pinga acabou, e agora é soco lindo aí, ela foi embora A pinga acabou, tô soprendo, é soco lindo aí, meu coração está doendo Puxa a cadeira, puxa o sofá, e vem dançar porra É ao vivo, é ao vivo, corta a live aí, ó, vem Dentro do meu carro tem o letrão Depois que ela foi embora Ando embriagado de paixão Com o coração na mão, ela jogou tudo fora A minha vida ficou sem sentido Tudo que eu sonhava, ela destruiu Agora o que resta nessa vida, pra curar essa ferida É com a pinga de barril A pinga acabou, e agora é soco lindo aí, ela foi embora A pinga acabou, tô soprendo, é soco lindo aí, meu coração está doendo É ao vivo, pode arrastar o pé bem gostoso aí, ó, chama Dentro do meu carro tem o letrão Depois que ela foi embora, ando embriagado de paixão Com o coração na mão, com o coração na mão, ela jogou tudo fora Jogou tudo fora A minha vida ficou sem sentido Tudo que eu sonhou, tudo que eu sonhou, tudo que eu sonhava, ela destruiu Agora o que resta nessa vida, pra curar essa ferida É com a pinga de barril, vai A pinga acabou, e agora é soco lindo aí, ela foi embora Você de casa, você que vem em casa, canta comigo, você de casa Eu sei que você tá aí curtindo, tá dançando, tocando pra mim, vai, canta A pinga acabou, e agora é soco lindo aí, diz A pinga acabou, tô soprendo, é soco lindo aí O nome dele é Neguinho na Guitarra, vai, tchau Uou, forrazão Ao vivo Vamos de sucesso Tchau Vem